Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim, todos os trajes do Spider-Man 2. Eu já fiz 100% do jogo, então vou mostrar tudo pra vocês, inclusive as variações dos trajes. Esse vídeo pode ser melhor degustado em 4K, né? Então eu vou deixar ele o mais cru possível, no sentido de que eu não vou colocar nenhum tipo de filtro pra que vocês possam ver tudo no detalhe, tá bom? Mas só pra vocês entenderem o nível do detalhe que eu tô falando, eu vou colocar aqui o modo foto só pra mostrar pra vocês, mano, o nível do capricho que está isso aqui, senhoras e senhores. Então, ó, vou me aproximar ao máximo que dá aqui antes dele desaparecer, ó, e vou tirar todos uns só pra vocês terem uma noção, mano. O que a gente tá falando, velho, é de trajes, mano, que cada textura foi feita, eu não vou mostrar isso de todos os trajes, tá? Mas, velho, como vocês podem ver aqui, o traje tem todas as texturas, né? Então, tipo, ó, a mochila tem uma textura, a alça da mochila tem uma textura diferente da blusa, que tem textura diferente da máscara, do olho, que tem textura diferente do pelo do gato, né? Então, tudo isso, ó, vocês vão ver que o metal tem textura diferente também, né? Então, tudo tem uma textura, tudo é... Um capricho de jogo é lindo, mano, eu tô apaixonado por ele. E eu vou mostrar pra vocês hoje, então, todos os trajes do Peter, do Miles, em 4K. Ó, fica um aviso de spoiler, como são todos os trajes, alguns trajes fazem parte da lore do jogo, tá? Ou seja, toma cuidado, assista por sua conta e risco, mas saiba que, mano, vai ter traje aqui, que a gente ganha, desbloqueia e vai revelar coisas do enredo do jogo. Então, assim, se você ainda não zerou, se você não gosta de saber nada do jogo, não assista esse vídeo, tá bom? Porque é importante que você tenha aí total ciência do que vamos mostrar, tá bom? Beleza, deixa eu sair aqui do modo foto. Eu tô com uma iluminação mais básica aqui, né? Não é aquela iluminação mais bonita, normalmente 5 horas da tarde fica mais bonito no jogo. E acho que ele nem me deu muita opção nesse jogo aqui de avançar no tempo, né? Sei lá, mas enfim. Bom, vamos então já direto pros trajes do Miles aqui. Eu vou começar de cima pra baixo, né? Então, a gente começa já liberando aí o traje dele aprimorado. E lembrando, todos os trajes agora, eu vou até, inclusive, diminuir minha câmera pra que vocês possam ver bem aqui no detalhe mesmo, né? Todos os trajes. E todos, nem todos os trajes, mas a maioria dos trajes tem variações, né? Então, o traje base dele do jogo é o traje aprimorado, que é esse aqui que vocês estão vendo. Ele já tá equipado e, mano, ele já é por si só um traje bonitão, né? O traje que você vai jogar no jogo. Alguns trajes, mano, são tão caprichados, velho, que eles mudam as finalizações do personagem, tá? Então, o próprio traje do gato que eu tava ali tem uma finalização diferente, né? E tem aqueles trajes também que mudam os frames do jogo, né? Que é legal também porque aqui tem os reflexos, né? Então, dá pra ver o reflexo do aranha aí. E, mano, bem bonito, né? A paisagem bem bonita também. Então, esse aqui já é o primeiro traje. Eu vou tentar ser rapidinho também, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque são muitos trajes, né? O próximo traje que tem aí é o traje evoluído, tá? Esse traje também tá muito bonito. Mesmo as variações dele, como vocês podem ver, estão bem legais, né? O básico dele é esse aqui. E o mais legal, né, mano, que é aquilo que eu falei de textura, né? Então, toda a textura do cabelo, a textura da parte azul também é diferente, né? Do cabelo do maior. Olha, dentro da roupa dele, quando a gente aproxima, dá pra ver que são texturas diferentes, né? Dentro do braço e tal. Isso é muito maneiro. E de boot ali, ele tá usando um... Mano, então, eu vou te falar que ele normalmente usa o Adidas, né? Mas eu sou acostumado ao Miles de Jordan, mano. Eu estranho pra caramba. Aqui ele dá uma flutuadinha, ó. Ele até ajeitou o pé ali. Mas dá pra ver aí. Esse tênis aqui, inclusive, acho que é todos os tênis do jogo, né? Existem mesmo. Mas, ó, mano, coisa linda, né, mano? É um Ultra Booster, acho que... Olha, até Ultra 4D. Isso eu não conheço, não. Mas bonitaço também, né? Olha que bundica do mais. Tá bem, tá treinando glúteos. É... FIC NERI! Enfim, vamos lá. Vamos pro próximo traje do mais aqui. É coisa pra caramba. Então, vamos ver aqui. Eu não vou parar em todos também, tá? Só em alguns. Alguns eu vou ter que só mostrar mesmo. Mas aqui temos o traje Negócios de Família também. Olha que legal. E ele tem um efeito, tá vendo, ó? Cara, e é muito louco, porque daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas tem uns trajes que também mudam a postura deles, né? O jeito que eles se movimentam e tal. Eu já vou mostrar um pra vocês aqui. Eu tô num lugar, escolhi um lugar não plano, né? Pra fazer isso aqui. Mas é bom que pelo menos a gente tenha uma noçãozinha aí dos movimentos. Esse aqui tem uns efeitos de luz que vão passando pelo traje, né? É bem bonitão também. O olho brilha e tal. Tá maluco. Os trajes tão muito bonitos. Você é louco. Ainda de trás, a gente vem agora pro próximo, que é o clássico, né? Então, só pra vocês entenderem. Aqui tá o aprimorado e aqui tá o clássico, né? O clássico é bem parecido, mas as variações de cores são bem legais porque elas mudam bem, né? Que nem vocês podem ver ali, ó. Enquanto o aprimorado tem um azul e um branco com vermelho, esse aqui tem um roxo, né? Que é bem legal também. Respeitando aí as texturinhas, né? Também do jogo. Mas, ó, ele tem... Vocês podem ver também que reflete a luz diferente, né? Então, tipo, a parte ali que parece que é essa, tipo, mais... É, emborrachada, né? É uma parte que reflete a luz melhor aí. Pô, bem bonito também. Daqui a pouco a gente chega no Peter. Eu vou tentar lembrar de fazer timestamp. Eu tô esquecendo de fazer timestamp nos vídeos. Que ajuda, né? Aí aqui a gente tem o traje Sport. Eu acho que eu tô com ele alterado. Não, eu tô com ele na versão... Na versão dele, diferente mesmo. Sport, esse traje aqui, né? Então, também já é bem diferentão aí. Mas esse eu acho que dá pra pular, né? Deu pra entender já o conceito. Ele é mais reflexivo, né? Aqui no menu mesmo, vocês podem ver que tem algumas partes que são reflexivas, né? E outras não. E a gente tem o traje Brooklyn 2099, mano. Caraca, daqui a pouco vocês vão ver o do Peter. Que esse aqui é irado também. Deixa eu colocar na cor padrão dele pra gente ver. E também ele tem aí uns efeitos de luz, ó. Ele acende e apaga, ó. A calça dele também é um negócio meio diferentão, né? Ela reflete pra caramba a luz. Eu tenho uma calça que parece com isso aí, mano. Mas é bonita pra caramba também, né, mano? Enfim. Vamos pro próximo traje. Não vai rolar muito isso aí. Deixa eu ficar quieta amanhã. Esse foi um dos que eu mais joguei nesse jogo, tá? O traje esportivo. Eu adoro. Eu acho muito legal. E ele tem um movimento próprio na jaqueta ali, na parte de fora. Tá vendo, ó? Eu joguei com... Mano, eu joguei bastante com esse traje aqui nesse game. Na minha primeira run. Porque ele liberou cedo, tá ligado? E... Mano. Ele é muito legal, né? Ele também tem um bootzão. Ó, e é legal também que a cordinha da blusa, ó. Ela tem a física diferente, ó. A cordinha. Essas cordinhas pulam mesmo, né? A cordinha pulando ali, ó. E essa jaquetona mais puff, né? Puff chama essas jaquetas, né? Mas esse aqui é muito legal. Mas esse traje aqui é um dos que eu mais gostei também no jogo. Escolhi o pior lugar possível pra fazer isso aqui, né? Mas é um bom lugar porque o chão não me atrapalha tanto. E eu consigo, tipo, dar uma inclinadinha assim pra mostrar no detalhe também, né? Porque aqui a gente vê, ó, também essa questão das texturas que eu falei, né? Então, pô, tem traje que vale a pena eu dar uma parada e dar uma mexida melhor, né? Porque é muito... Olha. É muito legal, né, mano? Porra, é muito maneiro. Tipo, a textura da roupa é completamente diferente das outras, né? E aqui ele tá também com esse Adidas aí. O Pro Model. Não tem mais de muitos boots da Adidas, não. Mas são bonitos também, né? Combinam. Eu gosto mais dos Jordan no Miles, mas enfim. Vamos pra próxima. A gente tem aqui o Traje História de Vida. Ele tem umas variações também. Esse é mais feio, né? Esse é feio, né, mano? Esse eu já acho mais feio mesmo. Tem uns trajes que eu não gosto não, mano. Esse aqui é um dos feios. É legal, tipo, de novo, ver que existe uma textura de vidro ali, né? Atrás. Dá pra ver, né, ó. Tem um vidro bem... Dá pra ver bem discretamente que tem um vidro ali no traje, né? Enfim. Mas é mais feio, né? Tem uns trajes que é feio mesmo. Esse aqui é um dos que eu tava feio, né? Ninguém. Tem o Traje Morales 2099. Óbito, mas é bem legal esse aqui, hein, mano? Esse aqui é um dos que eu não liberei, ó. Tem que pagar, né, as pecinhas ali pra liberar. O outro eu até liberei porque ele é bem bonito. Olha. Olha o olhão dele. Pô, esse aqui tem um negócio diferente no olho, hein, mano? Ó. Caraca, isso é muito maneiro, velho. Nossa, isso é muito legal. Hã? Pô, isso é irado. Caraca, muito da hora, mano. Ah, uma coisa. Dependendo do traje, às vezes, a asinha dele muda, tá ligado? Mas depois eu mostro pra vocês aí. Deixa eu tentar voltar pra lá. Mas acontece também, né, que cada traje tem uma asa diferente. Também não é uma asa, né? Esse spider suvaco aí, né, a teia de aranha no suvaco aí, ela muda dependendo do traje que você tá, né? Tá aqui mais um traje bem legal, mano. Falando em traje bem legal, vamos pro próximo, que é o traje tecnológico avançado. Esse eu nem liberei os outros, mas nem quero liberar também. Porque eu não sou muito fã desses trajes meio armadura assim não, tá ligado? Não acho que fica tão legal não. Ele dá um efeito de luz legal, né? Você vê que as beiradinhas ali brilham, ó. Mas eu gosto mais daqueles trajes meio... Esse é bonito também, mas não gosto tanto, tá? Já não é dos meus favoritos, não. Mas comenta aí qual é o favorito de vocês. Aqui a gente tem o traje aranha sombria. Acabei de perceber que eu fui meio burro, né? Eu tô cobrindo as coisas ali em cima. Desculpem, mano. Isso foi meio vacilo, mas agora a gente arruma aqui. Como eu falei, eu não quero mexer muito nesse vídeo pra vocês terem o máximo de resolução possível, tá ligado? Cara, eu joguei um tempo com esse traje. E só o que eu posso falar pra vocês é que a capa dele me incomodou muito, velho. Essa capa, ela buga muito no game, mano. Então, o movimento dela não é legal. O Spider suvar com a aranha ali também é uma coisa. Mas eu não gostei, mano. Ela tem um movimento estranho nas cutscenes, ela buga, tá? Essa aqui é uma skin que eu nem recomendo muito você gastar as peçinhas pra liberar lá. Não, só depois pra pegar a conquista. Porque tem um troféu que é todas as roupas. Esse é irado, mano. Olha o traje Marlos Morales 2020. Esse é muito, mano. Esse é muito legal. Eu gosto desses trajes que o pé dele parece que fica grandão, tá ligado? E ó, esse aqui ele fica maneiraço. O olho dele também reage muito bem, ó. Tem um detalhe da cabeça, tá vendo? Como ele pega o reflexo, ó. É muito legal. O peito dele brilha. Esse aqui eu joguei um tempinho com ele também. E fica muito legal porque a jaqueta tem um movimento próprio, ó. Tem umas texturas diferentes. Mano, esse traje é muito top, mano. Esse é dos muito top mesmo. Deixa eu ver se esse aqui é um dos que muda o suvaco. Eu queria pegar um que muda o suvaco. Nenhum tá mudando. Depois eu mostro pra vocês um do Peter lá que eu tenho certeza que muda. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Mas é legal ter uma noção também. Porque a hora que mudou do Peter foi muito legal, tá ligado? Bom, vamos lá pro próximo. A gente tem aqui o traje soberania roxa. Que é esse aqui. Ó, esse é bonitado. Mano, eu gosto muito desse efeito verde ali indo pra perna, tá ligado? E ele parece também que ele tem texturas diferentes, né? Esse é diferentão, né, mano? Deixa eu ver se a gente consegue aqui descobrir alguma coisa no modo foto dele. Ó, ele realmente, ó. Ele tem três texturas, quatro texturas diferentes, né, mano? Mais que isso, ó. Só ali no corpo dele são três, né? Aí você pega no braço e tem a quarta. E aí tem essa parte aí meio que metálica, que é assim. Ó, o olho também. Ó, irado, né, mano? Ele ficou numa expressão facial maneira aí. O tênis é maneiro. Caraca, esse traje é bonito, hein, mano? Bem feito pra caramba. Não é meu favorito pelo conjunto de cores dele, tá ligado? Mas ele é bem... Inclusive eu vou até ver os outros aqui dele, porque tem um aqui que é monstro, hein, mano? Isso é louco. Aí vem o primeiro traje, que é o do gatinho, né? Só pra mostrar pra vocês que tem várias diferenças aí. Eu já mostrei, então tudo bem. Esse eu joguei bastante também. Mas a mochila buga algumas animações, tá? Também em algumas cutscenes e não é tão legal. Esse é muito legal. O traje eterno é muito legal. E é muito legal porque ele mexe também na movimentação do Miles. O Miles fica com uma movimentação mais gatuna. Sei lá, vocês vão ver que ele fica com as garras abertas e tal, tá ligado? Até o boy, ele ficou meio maluco. A asinha... A suvaca é a mesma, né? Mas, mano, eu não sei descrever, tá ligado? Exatamente. Mas, mano, quando você joga com ele, ele tem uma movimentação meio que diferenciadona, assim. O Miles fica meio pantera, tá ligado? Sei lá por quê. É bonito pra caramba também. Ó o modo foto dele. Ó a texturinha na cabeça. Cê é louco, mano. Olha o detalhe. É do Pantera mesmo, né? Eu acho que é do Pantera. Eu não sei. Eu não manjo todas as histórias. Eu sei que tem os caras que são viciados em Homem-Aranha aí. Não, esse é do HQ 82.000, não sei o quê. Não faço ideia, tá? Mas é isso. Vamos pro próximo. Inclusive tem meu review do jogo que você quiser ver. Eu amei esse jogo. Eu me compro. Traje amador. Clássico, né? Ó. Essas botinhas é caras, pô. Como é que chama de traje amador uma botinha dessa aí, caralho? E tem aí todo também uma... Tem várias texturas. Um zíper no pescoço, né? É legal, pô. Esse aqui é uma... Eu gosto desse traje assim, tá legal? No jogo eu não gosto muito desses, não. Eu gosto do meio termo, né? Esse é muito legal porque aí já é o Into the Space. Esse eu joguei muito, mano. E esse aqui, como vocês podem ver, ó. Ele muda os frames do negócio, né? Como esse vídeo tá sendo em 4K 30, vocês não vão sentir tanto. Mas quando você joga, tipo, isso aqui. Tem o modo 120, né? Tem 60 e tal. Mano, você sente muito, né? Tipo, no combate também. E você pode ativar ou desativar, tá? Então, só pra mostrar aqui pra vocês. Você pode ir na parte de configurações. E você consegue aqui ir na parte de... É imagem? Eu acho que é imagem. E aí você consegue... Não era imagem? Eu tenho... Isso que era imagem, pô. É... Brilho, contraste, efeito tela inteira... Hum... Será que era câmera? Não era câmera. Putz, peraí. Deixa eu ver se eu acho. É aqui, ó. Estilo de animação mesmo, ó. E aí é só você desabilitar ele. Que aí ele... Ó, passou os frames. Tá vendo aqueles framezinhos e tal? Eu adoro. Essa aqui é muito boa. Porque eu amo esse filme também, né, mano? Então, você vê que a iluminação bate nele diferente também, né? Ela é feita, tipo, em pontinhos, ó. Ó, essa roupa é muito... Mano, essa aqui eu joguei pra caramba também, mano. Quebra toda a imersão do jogo. Mas ela é muito boa. Você tá maluco. Ah, aí aqui a gente tem também o... O Splintered Spider-Verse da loja, né? Esse aqui, ó. Ó, inclusive do... Mesma coisa, tá? Ele tem o efeitinho de frame. Mas você pode desativar. Como eu já desativei na outra, já manteve. Esse aqui é no filme quando ele... Inclusive, encontra com o Stan Lee, né? Muito legal, mano. Olha. E ele tem um bootzão, né? Pior que parece muito um Jordan. Mas não é um Jordan, tá? Isso aí também é um Adidas que tem aí. E é muito engraçado quando você voa, ó. Olha o fundo do pé dele. Aí você fala, mas não é um Jordan. Mas não é um Jordan, não. Ó, tá referência no fundinho do pé ali, ó. Tá ligado? Mas a asinha desse aqui não mudou também, né? Só porque eu falei, eu não acertei um, que é a asa muda. Muita vida. É, mas eu gosto. Eu gosto muito desse estilo que o pezão fica grande, tá ligado? Não precisa ir pro Miles, que tem uns bootzão maneiro. Eu acho massa. Traje do fim. Esse é um dos maneiros, hein, velho? Esse é um dos muito doidos. Eu até vou colocar a versão roxa dele aqui. Porque aí a calça faz até mais sentido ali com a parada, né? Ah, o olho tem um bagulho diferente também, ó. Esse é bonitaço também, mano. Bonitaço. Mas eu não gosto. Muito hardcore também. Esse é legal. Traje décimo aniversário é muito bom, mano. Inclusive... Ah, eu não tenho mais moeda pra liberar os extras ali. Que pena. É, esse é um dos que eu não tenho os extras ali. Mas esse é bonitão também. Olha como ele fica com aquela boot nona. Olha aquele tênis, mano. Olha esse boot, filhão. Vamos ver a sola do boot. Eu sou dessas pessoas, tá? Pra mim, até a sola tem que olhar. Ó. Esse é legal demais, né, mano? Ele fica com essa pescoceira alta aí, ó. Muito bom, mano. Isso é louco. Esse é bonito demais. Bom, vamos lá pro próximo. Aqui temos o traje de matéria programável. Esse é... Marintão. Ai, aqui já pega no meu ponto fraco. Tipo assim, é bem... Ai! Não! Por que você caiu? Por que você caiu? Deixa eu ver se, inclusive, a asa dele é igual também, ó. Asas de todos ficam iguais do Miles. Depois eu mostro que a asa muda do Peter. Vocês não entenderam o que eu falei. Mas tem umas asas do Miles também. Mas eu não gosto muito não, mano. Muito quadrado, né? Eu não gosto. Eu não gosto. Ó, mas o olho fica bonito. Fica uns efeitos bonitos, pô, no traje. Mas eu não sou muito fã desse estilão, não. Não sou muito fã, não. Eu gosto de uns negócios que... Não, é realista. Eu não queria falar isso, mas tudo bem. Temos aqui o traje de ataque. Ó, esse é maneiro também, pô. Esse é maneiro. Esse aqui, ó. Eu vou até abrir o modo foto porque ele tem um... Ele tem um volume ali, né? Que é bem legal também, ó. Olha, ó. Irado, né, mano? Já demorei muito nesse vídeo. Eu preciso acelerar. Mas o Miles tem mais skin que o Peter, tá? Nossa, esse é muito maneiro. Maneiro, né, mano? Você tá maluco, velho. Vamos lá. Mais um trajezinho. A gente vai agora de... Traje agente da Shield. Esse é bom também. Traje bom, pô. Esse aqui é bom. Mas não faz muito sentido também, né, mano? O Miles agente da Shield, pô. Que viagem. Mas aí tem alguém... Não, mas é porque no GB85, no episódio tal, ele tem, né? Mas eu não sei, né? Pra mim só não faz muito sentido mesmo. Traje grande responsabilidade. Esse é maneiro. Eu gosto muito desse aqui porque ele tem o voluminho, né? Um voluminho de roupa larga. Eu acho isso aqui muito legal, mano. Ó as cotoveleiras. Isso é maneiro demais também, né? Ah, ele tá com o mesmo bootzão da Adidas ali, ó. Esse é legal também, pô. Esse é bem legal. Vamos pro próximo. Eu vou dar uma aceleradinha porque é importante vocês saberem todos os trajes que tem, né? O Across the Spiderverse. Mesma coisa, tá? Ele também você consegue jogar com menos frames no traje e tal. Ele é bem bonitão. Eu gosto muito do reflexo do olho dele nesse traje aqui. Esse aqui é outro que eu usei pra caramba. Ele demorou um pouco mais pra liberar do que o primeiro. Mas quando ele liberou, eu usei muito ele na minha campanha. Certo? Vamos pro próximo. É o Capuz Carmezim. Bonitaço também. Tem um pouquinho de movimento ali. Mas tem uma dobra, mas ele não tem movimento, na verdade, né? Mas ele é bonitão também, né? Vamos pro próximo. Ah, já tá acabando. Ah, esse... Mano, esse aqui eu fiquei muito na dúvida. Você é fã de Spider-Man? Me explica. Me explica. Por que isso aqui? É uma clara referente. O traje melhor no que faz é uma referência clara ao Wolverine, né? Por que que aconteceu? Que HQ que isso aqui aconteceu, gente? Que loucura. Ou é uma piada da Insomnia que eles estão fazendo o jogo do Wolverine? Eu não sei. Bom, dica malhada ali também, né? Do Wolverine... Oh, meu Deus. Não cai não, cara. Mas legal, né, mano? Olha, ele tem uns negó... Olha, e a blusa. Olha como ela se movimenta. Agora, no final do jogo, eu joguei muito com esse aqui. Obrigado por fazer os 100%. Ele é bem legal, mano. Gosto do movimento que a blusa tem e tal. Mano, é bem legal esse traje, né? Me lembra muito o Wolverine. Calma aí, Wolverine. Aqui a gente tem o traje Idade das Trevas, mano. Tem uns bagulho que é muito doideira. Não faço idade onde vem. Me lembro um pouco daquela curva no olho do Carnage, né? Acho que era assim, Carnage? Não falava. Acho que é, mano. Irado esse traje aqui também, né? Ó. Ó os efeitos. Você é louco. E é meio vivo, né? Coisa louca também, mano. Aí vamos pro próximo traje, que é o Carnificina Absoluta. Aí, pô. Aí é total, né? Aí é total Carnificina, pô. É isso. Olha. E aí tem uma textura... Isso que dá um pouco de nojo, né? Aí é legal também, pô. É, ele tá de fio dental, é. É, vamos pro próximo. Temos o traje Rei de Preto, mano. Animal, hein? Animal, ó. E o chifre ali no ombro dele tem uma texturona também diferente. Tem umas... Pô, esse aqui... Esse aqui merece um modo foto, hein, chat? Porque, ó, a gente consegue ver aí que ele tem vários tipos de textura na... Olha o osso. Nossa, é muito da hora, né? Tem a faixinha da mão. Ai, que nojo. Mas é bem legal, mesmo. Baita traje maneira também. Aí a faixa tem a física legal também. Eu gosto muito dessas coisas, mano. Isso me fascina. Temos aqui o traje Boricua. Isso aqui é um traje extra, tá? Quest secundária e tal. Não entendi também. É, clara referência, né? A Capitão América aí. Não sei por quê. De novo, não sei se tem a ver com alguma HQ e tal. Não sei como é que é, tá ligado? Mas é bonito, né, mano? Esse eu joguei pouco porque eu não achei tão bonito, não. Eu gosto desses trajes que tem, tipo, físicas diferentes, tá ligado? Também. Aqui a gente tem o traje de fumaça e espelhos. Esse aí é irado. Eu joguei um pouquinho com ele. É de missão secundária também, tá? Quando você faz as missões secundárias aí, uma questline de missão secundária, você ganha esse traje. E eu adoro que ele tenha esse negócio meio que de fumaça na cara, tá vendo? Uma fumaça ali dentro, um brilho, uma textura metálica. Esse aí é muito bonito. Bem quebra vibes, né? Mas ele é bem bonito também, né? Aqui a gente tem o traje do jogo mais perigoso. Traje de jogo mais perigoso. Né? Ó. E esse é legal também, mano, porque ele tem uma textura de pelo, tem um couro ali. O olho dele tem um negócio diferente também, né? Que nem a gente pode ver. Nossa, esse vídeo vai ficar longo pra caralho. Desculpa, chat. Mas é que eu gosto muito disso aqui. Ó. Ó os pelinhos da roupa. Pô, isso é muito legal, né, mano? Isso é muito legal, mano. Adorei. E por último do Miles, a gente tem aí também o traje sons da cidade. Isso aqui é um charme, né, meu amiguinho? Esse eu fiquei muito feliz quando eu liberei. Eu joguei um pouquinho com ele. Vou colocar esse aqui que tá bem tiozinho mesmo, né? Ó. Hã? Esse é dos muito bons, né, mano? Olha, tem até uma correntinha ali no bolso, mano. É muito bom, mano. É muito bom. Esse é muito bom. Tem uma gravata ali. Deixa eu ver a textura dessas roupas aí. Se elas realmente também dão a diferença do ano. Ó, dá, ó. Ela é tipo uma seda, tá vendo? A gravata, ó. Ela é lisinha. Enquanto o suéter e a blusa de baixo tem outra textura. A máscara, outra, né? O chapéu é... Caraca, mas esse aqui é muito bom, velho. Spider voa, né, mano? Muito bom, muito bom. E aí, vamos lá. Vamos pro Peter, mano. Fica o aviso de novo. Spoiler, tá? É isso. Vamos embora. Partiu o Peter. Já avisei antecipadamente. Temos aí o traje avançado 2.0. O traje avançado 2.0 é legal. A comparação dele com o traje avançado, né? O traje avançado que é o do primeiro jogo. O mais legal são as variações. Que nem vocês podem ver. Olha, tem uma azul, uma preta e uma... Parece que é um dourado ali, né? Então são as variações aí do traje. Enquanto no atual as variações são diferentes, né? Tem uma diferencinha de brilho, de textura. Até no desenho da teia e tal. E as variações são bem diferentes. E eu não sabia que o Homem-Aranha podia andar armado, hein, pessoal? É complicado essa situação aí. Temos aí o traje preto, tá? É diferente do traje simbionte. Ok? Vale frisar, hein? Traje preto é diferente do traje simbionte, como vocês podem ver aqui. Ai, meu Deus. Espera que eu tenho que trocar de... Mano, na moral, eu poderia fazer isso. Ah, é pior que ele vai para outro lugar. Poderia fazer... Eu poderia cortar o vídeo. Mas eu não vou. Eu quero mostrar o On The Go para vocês, que é insano, né? Então, vamos lá. Para aqui, eu vou ter só que chegar mais perto ali daquela ponta. E aí fica mais fácil de eu mostrar para vocês o... Qual foi, buddy? Buddy ficou bravo ali. Tem uma galera gritando. Que é mais legal para eu mostrar a textura para vocês, tá vendo? Porque ele tem uma texturinha diferente, principalmente no pescoço. Tá vendo? E é meio que vivo, né? E tal. Mas aí tem o traje simbionte, tá? Que eu, enfim, não sei por que eles separaram desse jeito. Mas o simbionte é muito maneiro por causa do olho dele, tá? Vocês vão perceber quando vocês forem jogando o jogo aí, né? Todo mundo já sabe que tem o traje simbionte no jogo. Então, não é muito spoiler, não. Mas o spoiler vem agora, tá? Os mais atentos já viram spoiler. Agora vem spoiler. Eu avisei 500 vezes, né? Porque agora é o traje anti-venom. Sim, tá lá o traje anti-venom. Esse é topíssimo, tá? Chama. Ó. Deixa eu pegar um lado mais iluminado aqui. Deixa eu ver se é melhor pra gente dar o zoom, né? Deixa eu ver assim. Aqui assim é bem legal. Ó. Olha que da hora, né, mano? E também é um material orgânico, né? Como a gente pode ver aí na espinha. Muito legal. Isso aqui também afeta os ataques dele, tá? Eu não sei a teia. Deixa eu ver. O sovaco. Ó o sovaquinho. Você viu que o sovaquinho dele aqui tá com a teia mais clarinha, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês uns que mudam muito aqui, tá ligado? Que é bem legal também. Que é ver o capricho, né, mano? É um dos caras em... Pô, são detalhes que importam pra quem joga um jogo do Homem-Aranha, né? Esse é o tipo de detalhe que conta muito, tá ligado? Pra quem quer liberar todos os trajes, tá? Esse angle aqui tá ótimo. Vamos pro próximo traje agora, que temos aí o traje clássico, né? Ele tem algumas variações legais aí também. Mas tá lá. Esse aí é o trajezão que a gente conhece e ama, né, velho? É o do meme. Esse é o do meme. Falando em do meme, não vai nem vou gastar muito tempo, se vocês conhecem. E vamos pro traje Scarlet, que também é bem legal. Tem umas variações bem interessantes. Essa aqui é bem maneira, né? Ó. Mas ele também sofre que nem o do Miles, né? Ele não tem muita física, por exemplo, na toca, né? A toca, ela é... Ela é uma física meio que já simulada ali, né? Mas ele ganha aí no volume de texturas, né? Tem bastante textura. É bem legal, né? Vamos pro próximo traje. E o próximo traje é o traje avançado, o Buddy. Eu também não vou, de novo, gastar muito tempo nesse aqui, porque o vídeo já tá ficando muito longo. Vamos para o traje como? Desculpa pelo Buddy, tá, gente? O pessoal tá jogando bola ali, tá? Bravíssimo. Esse é bem bonito, né, mano? Eu joguei um pouquinho com ele agora no final. Acho ele meio, também, tira imersão, tá ligado? Que é muito forçado. Mas ele é muito maneiro, ó. Ele tem até umas cordinhas ali. Esse é o tipo que vale um modo fotinho aqui. Já demora mesmo pra caramba. Ó. Olha que legal. A textura da corda, né? No pé dele, ó. A textura da máscara e tal, né? Ó o zóio. Ai, cara, que nervoso, velho. A aracnofobia até dá uma pitadinha aqui, né? É, vamos falar do traje. A gente tem aqui o traje híbrido, mano. Ele é bem bonitão também, como a gente pode ver, né? Ah, e é legal também, né? Porque... Ah, é porque eu tô... Ah, não, mas eu já sei como, ó. Se liga. Porque a gente tem o salto com a garra, né? Então, essa aqui conversa super. Não, eu não lembro. Eu não vou falar, porque se não depois eu falo, aí eu vou ser cancelado pelo fã-clube do Homem-Aranha. Mas me lembra muito o traje moderno lá do... Nossa, tem reflexo no traje dele? Está bacana. Eu não sabia não, pô. Tem um reflexo ali. Do Guerra Infinita. Mas eu tô muito louco, provavelmente. Tá, não sei também. Não quero ser cancelado por Spider-Fan. Temos aqui o traje espetacular. Esse é massa, hein, mano? Ó. Aham, mano. Caraca. E olha as texturinhas. Tá maluco, velho. E a gente tem mais trajes que vocês vão gostar. Sei que vocês vão gostar. Aqui temos o espetacular 2. O espetacular Homem-Aranha. Esse é muito bom também, né? Eu gosto muito dessa caninha do Homem-Aranha. Olha, eu quero dar risada, porque os memes são muito bons, né? Fazer o quê? Vamos para a próxima. Olha agora o do Spider-Fan. Celo. Celo. Isso aqui é maluquice, cara. Isso aqui é maluquice. Isso aqui é maluquice. Olha esse traje, meu amigo. Puta. Esse aqui muda a azota? Não muda a azota? Então eu vou mostrar o que muda a azota aqui, porque eu lembro. Tem outros que mudam a azota, tá? Mas eu não estou lembrando qual que é, não. Mas esse é muito bom. Eu joguei com uma cara com esse aqui. Totalmente quebra imersão. Mas foi legal. Temos aí o traje Scarlet Spider, né, mano? Esse mesmo. Olha aí. Legal que esse aqui também tem duas texturas, né? Mas esse aqui a gente já conhecia, né? De outros jogos e tal. Também agora da animação recente e tudo mais. Esse aqui a gente já está mais familiarizado, né? Aí temos o traje superior. Esse é nervoso também, né? Ah, mentira. Eu vou colocar numa cor diferenteça, que é essa verde aqui, pra gente dar uma olhada. E é legal que ele tem, tipo, uma costura diferente, né? Das teias, ó. Tipo, não é a teia padrão que a gente está acostumada, né? Ó. Ó a parte de trás. Porque ele tem ali também o lugar de onde saem as... Aquelas garras lá, né? Aquelas patas já, né? Tecnológicas. E aí vamos para o próximo, que é o traje anti-oque. Cara, eu não faço ideia de onde é isso aqui. O branco é lindo, né? Mas eu vou pegar aqui o padrãozão mesmo. Porque ele está iluminadão aí, ó. A gente consegue ver bem no detalhe. Vários brilhos. Vários reflexos. Muito bonito também, né, mano? Ó, tá louco, velho. Chega o banheiro. Nossa senhora. E aqui a gente tem o traje do Cavaleiro Aracnídeo. Joguei com ele um tempo também. Ele é lindo, né? Mas ele tem o mesmo problema da capa, tá? A capa é meio bugadinha. Aqui na movimentação nem tanto. O negócio pega mesmo nas cutscenes, tá ligado? Ó, às vezes ela faz aquilo ali também, que é bem legal, né, mano? Porque, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui. Eu queria que desse uma... Aí, não dá. Eu queria mostrar as costas do meu. Mas você viu que, ó. Eles se preocuparam em, né, fazer a textura embaixo também, ó. Do jeito que a capa cai. As capas aqui estão funcionando bem agora. Será que no patch arrumaram? Talvez. É, porque o patch The One saiu, né? Spider Noir, obviamente, né? E esse aqui também ativa aquele filtro de menos frames, tá? O que faz todo sentido também, né? E fica legalzão também. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o... O Buddy foi lá. Fora lá tinha que ele tava dando. Ó, aqui a gente consegue também que ver mesmo, né? Uma roupa que nem essa aqui. Eles meio que se preocuparam também com as texturas. Olha o óculos, né, e tal. Pô, essa é muito legal. Joguei umas missões com ele. Vocês vão entender porque tem referências ao... Tem referências a uma coisa legal aí. Temos o traje amador. O traje amador é um dos que não tem variações. Estão vendo? Doideira, né? O traje amador é bem legal também, desde sempre, né? Ele aí é um daqueles primeiros trajes que o Peter faz, né? É bonitinho, mano. Mas tem uma texturinha no olho, né? Você vê que tem um cuidado também de fazer a rebarba mal cortada ali. Tá vendo, ó? Ali é... Não tem um bom costureiro ajudando ele, né? Ali, ó. A rebarbinha da brusa. Essa bundica aqui também. Essa bundica mouxa de gaveta, né? Tá maluco. Vamos de Spider Punk. A melhor bundica do Peter, tá? Sim, ó. Uma bela bundica. Tem que avaliar bem aí a bundica, né? O pessoal tava falando que o jogo perdeu pontos porque a bundica do Peter não tava muito boa. Essa aqui, mano. Essa aqui vale um zoomzinho, né? No modo foto. Porque ele tem detalhes muito interessantes aqui. Que são os bottoms, né? É bom demais, mano. Tá maluco, ó. É muito legal, né, mano? Você é louco? Os espinhos na cabeça, tal. Os detalhes... Essa é muito legal. Olha que bela bundica. As pulseiras, né? E, ó, você vê tudo de novo, né? Cada coisa com o seu material aí. E Peter andando armado aí por Nova York. Não problema, né, pessoal? Vou tomar banho nesse vídeo aqui se continuar assim. Aqui! Esse eu queria chegar no traje de guerras secretas, né? É... Que é muito legal. Esse é muito legal mesmo. Eu vou colocar o básico dele. É... O guerra civil, esse aqui. Acho que esse aqui talvez seja o guerra civil mesmo da HQ, né? Eu tô muito doido. Mas agora se liga, ó. Olha a asinha que eu falei pra vocês, ó. Hã? Entendeu o que eu falei? E tem vários desse que mudam aqui. Agora de cabeça eu só lembrei desse aqui. Mas tem vários que mudam, tá? E é bem legal. Ó, vou até dar um pause aqui. Botar um modo foto nele voando. A luvinha, ó. Só pra tecer. Esse aqui é muito legal. Eu usei menos do que eu gostaria, tá ligado? Queria ter usado mais. Porque ele bota uns detalhes muito maneiros, né, mano? Ele bota uns detalhes muito bons, mano. Isso aí é louco. E pior é que faz tanto tempo que eu li... Porque eu li o Guerra Civil, né? Porque ele lançou uma versão deluxezão, tá ligado? E, né, é um pouco antes dos filmes lá. Eu queria manjar um pouco mais. E eu não lembro dele ter usado isso aqui lá. Mas talvez ele tenha usado. Porque quando ele troca de lado, né? Ele tá do lado do Tony. E aí ele troca de lado, né? Qual que é esse aqui? O Spider Armor. Esse é bonito. Esse é um pacacete também, né? Olha. E ele tem tipo... Eu gosto muito também disso, tá ligado? Quando o traje tem... Tipo, profundidade, tá ligado? É relevo. Puta, quando tem relevo é muito da hora, né, mano? Tipo, e ainda assim são várias texturas e tal, né? É que a Asa é a mesma? A Asa é a mesma. É pra matar o Patifão, né? É pra matar a argumentação, né? Tá maluco. Vamos pra próxima. Aí temos aqui agora o traje preto com T em relevo, mano. Aí eu acho que esses dois com aqueles formos com a T em relevo aqui... Aí isso aqui eu tenho certeza que é o filme do Toby, né? Toby. Toby Maguire. É o classicão lá. O amado por muitos, odiado por mais ainda. É, mano. Esse é muito bom, né? Esse aqui eu joguei há um tempo também. É, porque eu cansei do Simbionte e tal. Me dá um pouquinho de aflição durante a gameplay. Eu coloquei esse aqui. Achei que combinou bastante, né? Isso também é o traje T em relevo. Eu gosto que até o reflexo parece os do filme, né? Mano, da época. Isso aí é louco, né? É, mano. Os videogames estão mais bonitos que os filmes da época. Já teve isso. Traje clássico aprimorado. Esse é legal também porque ele tem várias texturinhas, né? Tem várias texturinhas. Mas eu adoro essa aranha gordinha. Quando você sabe essa aranha nas costas aí, que é essa aranha gorduchinha, acho ela muito massa. Vamos aí de traje azul renovado, mano. Traje aí é o clássico que eu não faço ideia de onde eles tinham uns trajes do Homem-Aranha, né, mano? Mas é isso. O legal é que dentro ali, vocês estão vendo? Tipo, dá pra ver que tem um negocinho arredor. Olha o reflexo, que bonito que fica, mano. Pô, é maneiro demais, né? Tá maluco. Opa, botão errado. Trajes... Tá acabando. O Peter é pouco, tá, mano? É bem menos, ó. Tem mais duas linhas só. O spoiler você já tomou, você tá até aqui, né? Aí aqui a gente tem mais um trajezinho. Eu nem vi qual que é o nome desse aqui. Qual que é esse aqui? Esse aqui. Traje aprimorado. Tá lá. Tá lá. O fã de Spider-Man ainda deve tá louco comigo, né? Tá falando, meu Deus, vai sair do filme, do vídeo e tal. Eu nunca sei. Traje furtivo. Esse é bonito também, mano. Esse é bonito porque ele tem várias texturas, tá ligado? Eu adoro, mano. E os dedinhos pra fora? Vamos ver se os vinhos do Peter estão em dia. Ui. Modo foto. Ó. Tá arrumadinho, pô. Tá bonitinho. Caraca, os caras pensaram em tudo mesmo, né, mano? Esse é bonito demais também. Sério, louco. Vamos lá, manos. E aqui a gente tem o preto clássico. Esse é muito bonito também, hein? E esse aqui é muito legal. Eu vou mostrar em especial esse último porque ele tem um efeito de iluminação diferente. Eu não sei porquê, mas ele fica sempre iluminado. Metade vermelho, metade azul. Tá vendo? Ó que legal que fica o efeito no... Tipo, não é fixo nele, tá ligado? Tipo, é sempre assim. A luz que vem da direita fica vermelha sempre. E a da esquerda sempre azul. Eu não sei porquê disso aqui. Talvez algum de vocês tenha uma explicação aí no chat. Eu não sei, tá? Vamos aqui também com o traje de Iron Spider. Então, esse aqui é o que ele ganha do Tony Stark. Aí é 100%. Que é aquele todo modernão, né? Acho que já, inclusive, já é o filme novo. Já, não me engano. Olha, e olha que legal. A textura desse traje, né? Tipo, ela é um padrão, né? Porque ela é um material tecnológico e tal, né? Tipo, se não me engano, ele é micro... Micro-robôs que fala, né? Nano-robôs e tal. Eu acho que é. Eu não lembro também. Tô chutando. Não vou ser cancelado demais pela comunidade Spider. É... Mas são legais demais, né? Olha eu fazendo caca aqui. Eu quero mudar o traje do Peter. Peter Parker. Beleza. Temos aqui o traje vermelho e azul renovado. Esse é bem legal também, porque, ó... Dá pra ver pelo reflexo, né? Que eles colocaram texturas diferentes no tecido. Relevo na aranha. Esse aqui é muito bonito, né, mano? É muito caprichado. Você tá mal. A gente tem agora o traje preto e dourado. Esse eu usei há um tempinho também. Achei ele bem legal. Ele é um negócio meio tecnológico. Ele tem uns fiozinhos, tão vendo? E é tudo em relevinho também. É muito bem feito esse traje aqui. A mão dele, ó. Tem a mão de um jeito e a outra de outro. A mão direita é diferente da esquerda, tá vendo? Isso é maneiraço também, né? Maneiraço, maneiraço. E ele tem um reflexo diferente nos detalhes dourados e tal. Eu tô cansado, velho. A gente vai cansar tipo pra caralho. Esse traje aqui é um traje especial também, de missão secundária. É um presente que a gente ganha. É bem maneiro. Eu gosto desse aqui por causa do capacete. Assim, ele é meio feio, tá? Mas eu gosto do efeito do capacete, do vidrinho e tal. E quando você tá jogando com ele, ele tem um... Sei lá. Tem uma vibe legal. Uma vibe astronauta maneira, né? Acho maneiro, mano. Acho maneiro. Não é dos melhores, mas é legal. E por último, a gente tem aí o traje de última caçada, né? Bem parecido com o do Miles e o salvador de vidas, né? Esse aqui, né? Claro, a referência é o Kraven. Também de missõezinhas secundárias. Eu gosto também, de novo, porque eles capricham em várias texturinhas e tal. O bundico do Peter fica de gaveta de novo, mas tudo bem. Também é um traje bem bonitinho. A gente já viu os pelos no Miles, né? Os pelos do traje. E por último, aí, o traje salva vidas. Vou até mudar a cor aqui. Vou colocar essa cor vermelha aqui. Esse aqui é um dos que eu não gosto muito, não. Acho, sei lá, parece largo. Eu não gosto quando parece que tá largo. Tem forma nele, tá ligado? Não sei por que vocês gostam. O que vocês acham? Se for um detalhe aqui, dá pra ver aqui, ó. No capricho, né? Ficou muito longo desse vídeo, então a gente vai encerrar por aqui. Mas eu queria só falar pra vocês aí, mano. Se você quiser liberar todos os trajes, não tem muito segredo. É muito natural a gameplay pra liberar tudo. É só fazer 100% de todos os distritos. Que vocês liberam todos os trajes, tá bom? Então, você tem que ir juntando moedinhas. Mas, mano, a partir do momento que você fizer o 100% de todos os distritos, eu garanto pra vocês que você vai ter todas as moedas necessárias, tá? Pra liberar. Então, fique tranquilo. Eu vou parando por aqui. Mais tarde tem mais vídeo de Homem-Aranha. Eu vou também passar o dia hoje em live de Homem-Aranha lá na twitch.tv. A gente vai zerar o jogo na dificuldade mais difícil possível, tá bom? Então, conto com vocês presentes também na live do Miranhudo. Fechou, meus queridos? E já tem meu review aí também. Tá tudo numa playlistzinha que eu vou deixar organizado. Se você chegou até aqui, manda aí. Patife, vi até o final. E o meu favorito é... Eu quero saber qual o seu traje favorito. É nóis ou não é nóis? Lógico que é nóis. Tamo junto. Deixa o seu like. Se inscreve pra mais. Um beijo. Então é nóis. E é nóis. E tchau que é nóis. Ui!